Você já tem um microcomputador, tá precisando de scanner, tá precisando de impressora? Que tal dar uma passadinha aqui na Projeto Info? Porque aqui você encontra, assim, o seu primeiro micro ou você que tá querendo trocar o micro. Ele tem que vir pra cá, ele vai procurar, vai sempre achar o melhor negócio, com a melhor configuração. Toda a linha Gênios, scanner, impressora, chefe, vem pra cá, ele vai achar o melhor modelo e o mais barato do mercado. Agora, comodidade pra você, tem estacionamento, são duas lojas em São Paulo, estão crescendo muito, tem assistência técnica, tem garantia, tem a financeira na loja, então você não perde tempo. Você vê, seu crédito é aprovado e você leva equipamento na hora. Com certeza, tudo apronta e entrega. Aprovou, leva na hora, pessoal. Já pensou o micro em casa na mesma hora? Agora, imagina o preço, fala assim, poxa, mas será que o preço é legal, não é? Então vamos conferir, vamos lá, vamos começar com... Com Gênios, olha só, pessoal, Gênios é aquela marca super conhecida mundialmente e trabalha com a placa ASUS. A placa ASUS é uma placa de maior expansibilidade do mercado. Ele é um P3, 650 MHz, com 64 MB de memória RAM, fax modem, US Robótica 56, CD1 de 50 dos cidades, CREATIVE. O teclado que estão vendo é multimídia e internet. Aí, equipamento sofisticado, quem procura aqui vai encontrar o monitor. Com certeza, há um preço no embáculo de 14 polegadas digital a R$ 1.999 à vista, ou esse em 3x sem juros. Este valor dá pra fazer em 3x, mas se você quiser fazer com a financeira, pode fazer sim. Foi aprovado, você leva na hora. E você que procura um 450 MHz, tem também. Olha, esse é um show, tá saindo um atrás do outro e tá acabando meus estoques. Tem que correr pra cá e comprar, adquirir na hora. É um 450 MHz, com 32 MB de memória RAM, fax modem, 56 CD1 de 52 velocidades, monitor de 14 polegadas. Esse aqui já tem banda larga pra internet. R$ 1.169 à vista. Ou então, você pode vir pra cá e fazer em suaves prestações. Até uma mais dezoito, financiou na loja mesmo, provou, tá levando na hora. Na hora, é pronta, entrega, assistência técnica, garantia tudo que você procura. De segunda a sexta, das 9h20, sábado, das 9h18, o endereço desta loja. Boa Domingos de Moraes, 1286, na Vila Mariana, 5575 1440. Avenida Alcântara Machado, Radial Leste, 3400, telefone de lá. 0800-16-5916. Projeto Info. Corre pra cá e liga rápido. Vem. Corre pra cá e liga rápido. Tchau. Obrigado.